Na última reunião deste ano, a Comissão de Economia aprovou o projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal, que dispensa temporariamente a exigência da instalação e manutenção de equipamento para o monitoramento ambiental e medição volumétrica nos postos de combustíveis. Ao longo da tramitação nas comissões, a matéria recebeu emendas substitutivas globais. Uma delas garante a manutenção da exigência dos equipamentos, desde que o governo do Estado garanta o custeio na forma de crédito presumido de ICMS. Mas, ao mesmo tempo, libera da exigência o posto que tiver tanque de armazenamento com data de validade vigente e não possuir adaptação técnica para a instalação do equipamento. O projeto volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça para análise dessas emendas. O relator do projeto foi o próprio presidente da Comissão de Economia, deputado Jair Mioto. Esse projeto trata justamente da fiscalização do volume dos combustíveis nos postos, da questão ambiental, e recebeu emenda na Comissão de Finanças, também agora do deputado Júlio Garcia. A grande questão é o custeio, uma vez que os equipamentos precisam ser atualizados. Então, a proposta, a sugestão é que o governo possa, num período de tempo, fazer esse custeio para que a fiscalização ocorra. Como houve emenda, retorna para a CCJ para avaliar também não só o mérito, como foi aqui, mas principalmente a constitucionalidade. A comissão também aprovou um projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, determinando que em obras custeadas pela administração pública do Estado, sejam instalados equipamentos de videomonitoramento, que possibilitem acesso via internet em tempo real para a fiscalização dos trabalhos. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na Comissão de Economia, a relatora foi a deputada Luciane Carminati. Eu penso que tudo que for no sentido da fiscalização, da transparência das obras, das ações, acaba sendo, em primeiro lugar, conscientiza a população de quanto isso custa, o montante do dinheiro público, mas, ao mesmo tempo, educa as pessoas, os empresários, quem é o gestor público também, para fazer uma obra adequada. Então, a transparência sempre é o melhor caminho. Obrigado. 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 Obrigado.